Sim, no ar telescópio de número 104, eu sou o Hernani e dou o meu graça e paz a Andréia Santos. Tudo bem, Déia? Olá, olá pessoal, um prazer estar aqui gravando novamente mais um episódio com vocês, é sempre um prazer. Muito bem, e dou o meu shalom Adonai a Rodrigo Quintan. Ô rapaz, paz e bem pra você aí também, muito bom, um olá pra todos vocês aí, shalom Adonai, depois dessa tem que pedir o árabe do Joab, senão menos que isso não vai. Pô, o Joab, eu vou dar meu salam aleiko, Joab. Ah, agora sim, responde, Jo, responde. Aleiko salam, rapaz. Glória a Deus, aleluia. Infelizmente o podcast é só áudio pras pessoas que não estão vendo essa sua barba cada vez mais volumosa e bonita, sedosa. Tá aguçada. Seja bem-vindo de volta, hoje o Joab, o membro aqui da bancada, membro honorário do telescópio, tá aqui pra conversar com a gente, seja bem-vindo. Perfeitiza e recebe, irmão. Ó, recebe essa cadeia que você tá vendo. E também recebendo, qual que falta as saudações? Namastê? Namastê, também. Priscila, combina, combina, combina. Estamos recebendo Priscila Diakov pra conversar conosco sobre comunicação não violenta. Seja bem-vinda, Priscila, obrigado por aceitar nosso convite. E se apresente pro pessoal aí que não te conhece. Ah, que legal. Obrigada, namastê. Sim, eu tô aqui super feliz de estar conversando com vocês e vou bater bola com o meu parceiro Joab sobre esse tema, né, Jo? Que tá tão atravessando, assim, a gente, nosso coração. Então, obrigada, gente. Obrigada aí pelo espaço, né? Vamos nós, vamos nessa. Maravilha. O Brasil e o mundo vêm vivendo uma era de extrema polarização e intolerância. Situações que imaginávamos jamais acontecer novamente têm sido cada vez mais comuns. Por vezes, o que consideramos gentil, nobre, honrado, tem sido taxado como ser otário. Termos como você sabe com quem está falando, ou eu tenho berço, ou eu sou amigo do primo, da vizinha, da namorada, do cunhado, do fulano de tal, são argumentos utilizados em discussões em que quem grita mais alto parece ser o mais correto. Qual a saída pra tal situação? Como expor sua opinião sem se impor? Como não nos tornamos maus na tentativa de combater o mal? Pra responder todas essas questões e todas as outras que vão surgir, a gente trouxe a Priscila, que é especialista em comunicação não violenta. Um assunto que, por todos esses motivos... Obrigado. Belo texto. Boa. A gente tem refletido e julgamos ser um tema tão urgente. A Priscila pode começar falando pra gente o porquê que a comunicação não violenta é uma alternativa pra todas essas situações que a gente tem experimentado aí como sociedade. E até falar pra gente como é que ela embrenhou aí nessa especialização tão importante. Legal. Ótima pergunta. Então, eu conheci a CNV, né? Vamos falar CNV porque é um nome bem grande, num contexto de formação de mediação de conflitos, porque eu sou formada em Direito, né? Eu trabalhava com essas questões do Direito, com academia, universidade. E aí, enfim, dentro de mim sempre o inconformismo, uma inquietação com esse caminho da disputa, do litígio, especialmente nas relações interpessoais, como um caminho muito destrutivo mesmo, né? De resolução dos conflitos. Foi quando, então, a mediação veio, há uns 15 anos atrás, assim, o Brasil foi se abrindo a isso, coisa que lá fora já há muito tempo acontece. E aí, eu falei, não, isso é pra mim, eu quero essa formação, né? Vamos ver o que que é. Muito novo ainda no Brasil falar de mediação de conflitos, né? As pessoas acham muito legal, mas elas não sabem bem pra que serve, qual que é a necessidade, como acionar isso. E ali, eu conheci o que a gente chama de formas pacíficas de solução de conflito, né? Meios alternativos. E nesse grande universo, eu conheci, me encantei, fui chegando mais perto da CNV, né? Que é esse trabalho que foi escrito pelo Marshall, que foi um psicólogo e mediador. E, desde então, eu venho pesquisando mais, conhecendo mais, fiz algumas outras formações, até com o Dominique, né? Que é alguém aí que tem feito aí algumas alianças com o Joab, que eu acompanho também. E isso só vem, assim, me encantando, sério, falando mesmo assim. Eu digo que foi revolucionário pra mim, né? E aí, depois, vendo isso nas relações, a alegria só vai aumentando. De fato, a gente vive esse tempo, como você traz, da hostilidade, da polarização, da intolerância em relação às diferenças. E eu penso que, mais até do que a própria comunicação, eu vou falar um pouquinho dela hoje, eu também, mas, assim, a gente tá falando de uma questão anterior, que pra mim é a questão cultural, né? A gente tem uma cultura de resolver os nossos conflitos exatamente desse jeito. E agora tá muito evidente, especialmente também em pandemia, com essa hiperconvivência, ficou muito difícil, né? A gente propor caminhos que são caminhos do diálogo, caminhos de reconciliação. As pessoas estão muito no limite mesmo, né? Da sua capacidade de tolerância relacional. Isso a gente tem visto, eu acompanho essas pesquisas, o índice de divórcio só aumentando no Brasil, fora do Brasil. E interessante que a razão é exatamente pela divisão das tarefas domésticas. Eu li isso, que uma das principais razões do divórcio nesse momento tem sido essa. Que interessante, né? Isso me fez pensar o quanto nós somos incapazes de fazer acordos, né? E eu acho que a pandemia jogou luz nisso, né? Isso sempre foi necessário, né? Sempre foi importante. Só que com a pandemia ficou urgente. Então, acho que é isso, assim. A gente ir transformando, eu tô muito comprometida com isso, eu sei que o Jô também, transformando essa cultura, né? Que é a cultura da disputa, da comunicação violenta, da hostilidade e da intolerância, numa outra cultura, que é a cultura de paz, né? Que são outros meios de solucionar as nossas diferenças pelo diálogo, pelo respeito, pela escuta que busca compreender o outro. E aqui, então, já falando um pouquinho mais da CNV, ela é uma... Trazendo aqui para esse nosso contexto uma super ferramenta para a gente, né? E entender... Ela é muito além disso, muito além disso, né? Mas, assim, ela também é uma ferramenta. E eu penso, sim, que as nossas relações podem ser muito impactadas pela CNV, que é esse... Que fala de um outro jeito da gente se relacionar, né? Então, para mim, é muito mais que isso. É muito mais que uma técnica. É um outro jeito de estar nas minhas relações. É um outro jeito de olhar para as diferenças, reconhecendo as diferenças, não buscando eliminá-las, né? Mas, reconhecendo e, a partir disso, encontrar caminhos. Então, eu acho que a gente vai aprofundando no decorrer da conversa, mas, meu, minha introdução. Maneiro. Ô, Jô, vou te perguntar uma coisa que é curiosa, assim, para mim. Porque eu não sei se a gente... Nós temos nos tornado cada vez mais violentos na forma como a gente se comunica com a internet e tudo mais, ou se a internet, a tecnologia, só expôs o que sempre esteve lá e a gente talvez não tenha percebido antes, né? Talvez antes a briga ficava restrita a um grupo muito pequeno, ao boteco, depois você vai para casa e não se vê mais, ou a um clube, ou a igreja. E agora está todo mundo numa mega sala desgraçada, onde você se encontra com quem, de forma alguma, parece ter qualquer tipo de conexão para diálogo. Já tem garrafa quebrada na mão, cadeira... É, tacando, conquistar o molotov... Já se encontra com o sangue nos olhos, Jô. Exato. Você acha que a internet só expôs algo que nunca deixou de ser? Ou o brasileiro era o homem cordial? E, de repente, nos últimos 10 anos, se tornou um filho da mãe cordial? Incordial? É. Ou, na verdade, a gente sempre foi esse lixo e agora só a gente já está percebendo? Estou achando sua comunicação muito doelenta, Hernani. Estou meio revoltado. Eu vi uns posts de internet antes de entrar no ar, e falei, meu Deus do céu, me ilumina. Me ilumina, exato. Me ilumina, assim. Me ilumina, assim. É, os amados. Um abraço. Um abraço para vocês. Mas fala aí. Você do chazinho. Olha, o que eu acho, cara? Eu acho que essa parada do homem cordial define bastante do ponto de vista cultural. Isso aí sempre foi uma falácia. A cultura brasileira, desde sempre, é uma cultura basicamente conservadora e emocionada, que opera na emoção. O que acontece agora? O que acontece é que você vê na linguagem quando aparece essa coisa do Ah, porque esse negócio de politicamente correto, vamos bater... É esse desenvolvimento, essa carapaça do homem cordial que já estava destruída, era só uma aparência, e que agora ela veio à tona, cara. E aí, olhando para o outro lado, que eu acho, gente, que é o seguinte, quando eu faço essa... Eu demarco essa coisa do conservadorismo, não significa que é negativo e que o progressismo é positivo. Significa que o progressismo também é tão violento quanto o conservadorismo. Significa que nós somos um povo inflexível. Nós somos um povo inflexível quando a conversa diz respeito à moralidade. Entende isso? Então, assim, eu acho de verdade que tudo isso aí já estava, mas ela foi borbulhando, foi borbulhando, abriu-se uma clareira e tudo isso veio à tona. Agora, eu acho de verdade, eu concordo demais com a Pri, que pandemia, isolamento social, incapacidade de lidar com as próprias emoções, ver, meu, como assim, divórcio por causa das tarefas que... Meu, não dividi ainda, gente? Pô, entende? Aí, explodiu. Eu acho que tem esse fator e eu diria que é uma coisa que sempre me perturbou, inclusive dentro da igreja, essa ideia de que o conflito é a última barreira antes da violência. Essa é uma falácia que é quase redundante, é uma falácia fatal. Por que não? O conflito é o lugar onde a gente se acerta. Mas se a gente teme o conflito, aí a gente chega nesse nível que você se tornou, da internet. Porque não aprendeu a conversar, briga. Então, assim, olhando de maneira bem superficial, a gente não foi ensinado a fazer bom uso do conflito, que é natural. É visto como negativo, né? Exato. Somando só um pouco da fala do Jô, somando a fala do Jô, um dado importante, que até fala um pouco sobre essas questões do divórcio, como pastor, a gente tem recebido muito no nosso gabinete e a gente com vários problemas. Aqui na nossa comunidade está aos montes, né? A gente está dividindo, assim, entre os pastores porque está pesado demais. Mas um fato, um dado importante é que antes da pandemia, o número crescente de divórcios na terceira idade era gigante. E agora, depois da pandemia, o divórcio tem se tornado comum nos mais jovens. Uma análise interessante que foi percebida é que quando idoso, o casal se encontra mais em casa. Ele só tem eles dois. E aí eles passam a conviver mais tempos os dois. E aí, o tempo que eles tinham antes de indiferença, ele some na terceira idade. E, portanto, surgia, então, o divórcio na terceira idade. Agora, os casais foram obrigados a ter esse convívio, que antes era só na terceira idade, antes. Então, parece que a pandemia, na verdade, ela acelerou o processo do divórcio que já acontecia antes. Talvez é uma maneira de analisar esse fenômeno. Só para somar com a fala. Uma coisa, enquanto a Priscila estava falando e o Job também, eu fui anotando algumas coisas aqui. Primeiro, retomando um pouquinho do que a Pri disse, de fato, aqui no Brasil, e puxando de onde surge um pouquinho, pelo menos, eu tenho a mesma formação que a Priscila. E a gente tinha o que a gente chamava de cultura da sentença. Aqui no Brasil, o brasileiro é muito litigioso. E isso é até hoje. Tanto que as áreas que a gente tinha como arbitragem e mediação é meio que passado na faculdade. Ah, tem um tal de arbitragem e mediação aqui, viu? Mas o que dá dinheiro é o litígio. Sempre mamon, sempre mamon. É sempre, sempre. Mas ainda assim, o litígio que a gente pode ter e que o que poderia ter o que é visto do litígio, não precisa ser como algo negativo, que é o Joab que falou do conflito que é negativo. Porque se você for pensar no direito, quando você vai, é porque você tem questões legais que uma parte não concorda e outra. E ainda assim, você pode ter uma mediação ali naquele período. Eu acho que até pensando um pouquinho a questão cultural mesmo, né? Que a gente tem falado. Eu não sei. A gente tem uma sociedade, os modelos organizacionais são muito pautados em ego, hierarquia e poder e medo. Isso a gente vê em todas, no meio corporativo, dentro dos lares, dentro da igreja, isso é algo, enfim. E isso é desde muito tempo. Tem um livro muito legal que se chama Reinventando as Organizações. E ele fala muito sobre os estágios da consciência humana e quanto isso vai impactando nos modelos, né? Organizacionais na sociedade como um todo. E a gente vive esse binômio, né? Certo e errado. Então, eu tô certo, você tá errado. E o conflito, ele sempre é visto como algo negativo. A palavra já é Ai, não vou nem brigar aqui. E não necessariamente é brigar, é realmente pôr um espaço pra entender. Porque justamente cada um de nós tem uma cultura, um histórico diferente, um pensamento diferente. E isso não é... Isso sempre foi. Eu não posso discordar. Discordar é ruim. E não é. É, na verdade, o que nos torna plurais, né? Isso. Quanto aumento... Gostei, gostei muito do que você falou. Em relação à internet, enfim, né? Eu sempre trabalhei muito com essa parte de direito e novas tecnologias. E eu sempre falo, e os meninos estão cansados de ouvir falar, a tecnologia é apenas um meio, né? Ela não é um fim, ela é um meio. E se a gente for pensar que o acesso à internet tá cada vez maior, e a gente entra nesse meio de pandemia, que, assim, muitas pessoas estão aí num... trabalha durante o dia ou, às vezes, né? Não tem um trabalho ou vai descansar a mente. O descansar a mente é consumir mais informação, né? Porque você não pode sair de casa, então, ou você vai ver algo na TV ou você vai ver o quê? É a rede social. Então, acho que a gente perde um pouco que até o Nani falou, antes, você discutia ali na mesa de bar, mas você tinha um espaço, você tinha um... até um prazo de reflexão, porque você ia pra casa e ali no meio do caminho ou no outro dia você tinha um prazo de reflexão. E hoje, na internet, não. Tudo você tem que... A gente vive um momento de muita ansiedade. Então, tudo você tem que ter uma resposta pronta, porque se você não tiver uma resposta, como que você não tem uma resposta pra isso? O limite da lacração, né? Exato. Você não tem o benefício da dúvida. Você não pode achar o meio termo e falar, olha, isso eu não sei. Eu, geralmente, eu sou como advogada, eu sempre penso, ah, mas eu acho que tem os dois lados. O advogado gosta de lacrar, é isso aí. É bem o DT. A lacração é uma comunicação extremamente violenta. Muito violenta. Muito violenta. E aí, assim, a gente tá muito, como eu disse, nesse espaço aí das emoções à flor da pele em que a gente se viu todo mundo dentro de casa tendo a lidar com questões que não eram tratadas. a questão, assim, do que te agoniza, o que te deixa ansioso, o que te deixa nervoso, o que que... Isso não era visto. Quem trabalhava das nove horas da manhã até meia-noite, isso não era visto. A gente teve que olhar pra si, olhar pro outro, ver tudo que tava errado, o que tá errado. Quem mora sozinho olha pra si cada vez mais, onde não tinha medo. Quem mora junto tem que olhar tudo de todo mundo. Porque a gente passava mais tempo afastado. Então, eu acho que isso acaba que a gente vai agora ter que lidar cada vez mais, né? Então, eu vejo até por mim, assim, depois pensando, o Rodrigo passou até pra gente o site da Pri, fiquei lendo ali algumas coisas, falei, nossa, eu me vi em várias questões, né? Principalmente a parte de eu quero responder e a gente tem que se segurar pra não fazer isso. Então, é um exercício. A gente tá tendo, assim, um grande exercício. Eu acho que a Andréia é que ela faz o dever de casa, né? Pois é, é uau! Nós estamos pegando o final, a gente se ferrou. Palma para a Andréia. Essa mulher foi elogiada pela Marina Silva, pelo Edirine, pelo Antônio Carlos, que falta mais tempo. Muito bem. E você é uma legítima representante feminina nesse podcast. Estou muito orgulhosa. Seu ouvinte, aplauda, Andréia, onde você estiver. Aplauda de pé onde você estiver, ouvinte. Imagina, você andando na rua, Andréia, você vê alguém aplaudindo sozinho, assim, com o fone de ouvido, você sabe que é você. Singular! Singular! Vou fazer além para demonstrar o seu valor. Muito boa a sua contribuição. Singular. Eu fiquei com vontade de reagir a um monte de coisa. Posso ir, gente? Posso falar? Bora! Sabe, Andréia, uma das coisas que mais me impactou quando eu conheci a CNV foi exatamente a percepção a respeito do conflito. Então, a CNV, ela olha para o conflito não como algo a ser evitado, não com essa conotação negativa, mas como expressão das nossas diferenças. Então, assim, é um outro olhar. E aí eu gosto porque pode ser mais leve. A gente pode olhar para o conflito, para as divergências, como algo que é natural de gente plural. E aí também começam os nossos problemas, né? Porque eu não sou uma extensão, o outro não é uma extensão minha e tem muita gente que se relaciona nesses termos. E eu gosto muito da CNV, enfim, de todos esses métodos, porque eles trazem uma ideia a respeito de paz, que eu acho bem importante. Paz não é a ausência de conflito. Então, paz não é um namastê, não é esse estado zen de que, então, está tudo bem. E tem muita gente que tem essa expectativa, especialmente nas igrejas, de que o conflito deve ser evitado, porque, assim, pode romper os laços, pode ficar pior. E eu acho que, assim, a gente perde oportunidade de tratar muita coisa, né, Jô? Tratar as diferenças e crescer a partir das diferenças, porque, pelo menos, não é assim que eu leio a palavra, né? Quando diz que ferro afia ferro, falando a palavra de Deus da Bíblia, ferro afia ferro e tantas orientações a respeito do escutar o outro, a respeito da importância de escutar primeiro antes de falar, pra você não passar vergonha, não ser precipitado, eu amo esses versículos todos. Então, acho que a palavra, ela nos orienta a respeito dessas habilidades, assim, dando pra gente ferramentas pra gente se relacionar bem, de uma maneira harmônica, né? Então, pra mim, a paz, quando eu penso e falo desse lugar da cultura de paz, é essa harmonia do leão e do cordeiro, sabe? Que a Bíblia diz em Isaías que eles vão conviver e o leão sendo leão e o cordeiro sendo cordeiro. A gente não quer que todos os cordeiros sejam leões, né? E sucessivamente. Então, acho que é ir pra esse lugar de reconhecer as diferenças, de legitimar as diferenças que a cultura de paz faz, né? E a CNV, lindamente. Mas, eu lembro, gente, quando eu conheci a CNV, assim, pela primeira vez, uns oito anos atrás, eu lembro que eu tive um preconceito. Eu não sei como foi pro Jô esse contato, mas eu tive um preconceito porque eu falei assim, nossa, eu vou, vou ver do que se trata, mas assim, eu não sou violenta. Eu sou, eu não sou apoderada, eu não sou essa pessoa violenta. E pra quê, né? Assim, que desconstrução foi isso? Porque a violência que eles significam ali no, no contexto do livro, ela é muito mais ampla e abrangente. Aí eu falei, uau, como eu sou violenta, né? Como eu sou violenta na minha comunicação, na forma que eu interajo. Então, foi, foi transformador, né? Essa era uma próxima pergunta que eu ia fazer, assim, a gente já é velho meio estragado. A gente já cresceu numa cultura, não, não é. Fale por você. Fale por você. Não, a gente já cresceu numa cultura, na escola, Como eu. estou no auge da minha vida aqui, vivendo o clímax dos meus 33 anos, me deixa em paz aqui. Como o João falou, a escola não é um ambiente em que estimula esse tipo de conflito e diálogo. Muitas vezes, né? Ou na maioria das vezes, ou pelo menos nas minhas experiências. Não foi um espaço em que isso foi fomentado e estimulado, né? A igreja, por mais estranho que seja, dependendo da igreja, ela também estimula isso. Ela estimula e a submissão à autoridade, a não questionar, não toca num ungido do Senhor, o Rodrigo já falou isso pra muita gente aqui. Eu falo isso. Falou pra mim, inclusive. Eu não ia discordar. Eu não ia discordar do pastor. E tudo mais. Então, assim, a gente já tá, né? A gente não é aquela criança que, graças a Deus, hoje nós podemos, aqui, por exemplo, aqui em casa, eu tento estimular meu filho de outras formas pra que ele lide com esses conflitos de uma outra forma. Eu vou me esforçando pra isso, porque também é um desafio diário. Gente, ou as pessoas com quem a gente convive, dá pra mudar? Assim, não é um caso perdido? E outra pergunta, e aí vocês podem dividir a Pri e o Jô, se quiserem um pingue-pongue aí, é se dá pra fazer isso de forma unilateral. Então, eu, dentro de uma comunicação não violenta, tentando me comunicar com o satanás do outro lado do celular que tá me atacando, né? Eu consigo? É possível isso ou é melhor cancelar? Uma alma bem perturbada hoje aqui no nosso podcast. Não, eu tô aqui fazendo uma terapia, tô me abrindo com vocês. Ela tá botando pra fora, expulsando os demônios, expulsando os demônios. O que você queria muito esse tema? Ele já queria... Eu que propus o tema. Tá precisando de um divã. Tá precisando de um divã. Deixa eu falar, eu acho que é legal isso que você trouxe. Eu vou aproveitar um finalzinho da fala da Pri, porque eu me lembrei de uma coisa importantíssima, assim, que é um dos princípios filosóficos, não só da comunicação não violenta, mas da não violência em si. Que é essa ideia de que... O que é ser não violento? É você ter uma postura diante do mundo, das pessoas, da realidade, pensando que a realidade não pode ser definida por uma única versão. Isso é não violência. Não violência é quando alguém fala assim, Deus. Aí se fala, ah, tá, Buda, o Islã também tem o Deus. Ah, Deus, entendi. Violência é, só tem um Deus. E olha que interessante, que não é o tom, não é o tom de voz, é a postura. Eu posso ser violento evangelizando. A pessoa pode dizer assim, opa, obrigado, obrigado, eu já tenho, Krishna é meu Deus. E aí eu falo, falei que nem, não sei se vocês viram a senhora que encarou um rapaz homoafetivo num lugar esses dias aí, que tá errado, tá errado, porque Deus diz, a Bíblia diz. Então eu acho que... A Damage? Não, não foi essa irmã, foi outra. Que a pessoa disse, disse exatamente isso, Deus disse que estava errado. Então, eu acho que esse ponto é importante, gente, porque amplia mais ainda, porque uma coisa é a experiência da comunicação não-violenta no nosso dia-a-dia, outra coisa é a experiência da comunicação não-violenta num ambiente como a Pritrata, que tem outras demandas e complexidades, outra coisa é você receber o tal do Satanás te ligando, entende, Hernani? Porque assim, uma coisa é uma construção de relacionamento onde a não-violência começa a fazer parte e os dois começam a entrar num estado de autoconsciência. Outra coisa é um momento de conflito, como eu vivi esses dias no Pão de Açúcar pertinho de casa, que o segurança foi pra cima de uma menina que ele achou que estava fazendo alguma coisa e na minha mente naquela hora veio assim, pô, cara, você entende de comunicação não-violenta? Só que ali eu tive que ter uma postura que é outro passo importante da comunicação não-violenta. Comunicação não-violenta não é a ausência de assertividade e de força. e eu me interpus entre o segurança e a menina e falei assim, você não vai bater nela. Eu fui firme. Agora, no momento do conflito, nem sempre você consegue essa agilidade. Então, pra responder a tua pergunta, eu acho que é uma construção, tem como mudar. Cara, eu mudei. A primeira vez que eu peguei o livro que eu escrevi na mão, eu falei, que lixo. Por quê? porque é totalitarista, não abre espaço pro debate, tá cheio de pontos de exclamação, no final fala Jesus, fala como Paulo diz, mas, cara... Ah, nem vou comprar, então. Não, melhor não comprar mesmo. Pega a versão nova. Compra, compra assim, ajuda a nós aí, ajuda o violão. É, é demais. Entende, Hernani? Então, assim, é isso que a Pri disse. Ah, eu não sou. Cara, primeira vez que eu ouvi alguém falando sobre comunicação não-violenta, eu me senti ofendido, Pri. Parecia... Sabe quando aqueles sermões que você vai assim e o pastor começa a falar e você fala, é pra mim? Então, foi com a comunicação não-violenta. Só que a minha reação foi esse negócio pagão aí de Gandhi, esses caras aí que nem sabem quem é Deus e tal. E eu, literalmente, gente, eu fechei a porta e nunca mais. Raquel foi fazer um curso, volta e traz o livro. Eu nem me lembro, bom TDAH que eu sou, nem lembrava disso aí. Quando eu peguei o livro, comecei a ler, eu falei, meu Deus, que curioso, isso uns três anos depois. Nossa, que curioso, fui aprofundando, fui pesquisar, achei Dominique, achei não sei o quê. Falei, cara, por que que eu não vi isso antes? A Raquel esperta. Ei, você já tinha visto aqui, você é muito preconceituoso. Qual era a palavra? Muito inflexível. Então, eu acho que tem um ponto que é muito importante. sempre há, Hernani, possibilidade de mudança, mas é um processo bastante doloroso, cara. É muito ruim ouvir de alguém que você não abre espaço para dúvida, que você tem certezas absolutas o tempo todo. Meu, que teólogo que não tem? Né? Então, eu acho que tem esse ponto. Reforço. Personalidade forte, né? Isso. É o signo também. Fala, eu sou de escorpião. Eu já estava conversando, eu abri o parênteses aqui, conversando com uma colega, uma colega de trabalho, eu nem sei se foi um escorpião, só estou falando o signo certo, sargitário, sei lá. Mas daí ela falou, ah, fulano é de, é de sargitário. Aí eu falei, é bom quando o signo é um alvará para o outro ser grosso, escroto, e poder falar o que ele quiser. Ah, é que eu sou, é. Mas e aí? E quando o signo é equilibrado e você não é? Tipo, Libra. Eu dava um podcast inteiro só. era isso que eu ia falar. Aí são outras unidades. Sobre as incongruências, né? E hoje eu sou astróloga, astróloga aqui, Eu chamo lá. Mas, Pri, fala aí, é possível uma comunicação não violenta ou uma cultura de paz de maneira unilateral partindo da gente, indo de encontro a pessoas ou uma sociedade que vem em massa violentamente respondendo? É interessante, essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Se é possível eu responder a violência de que forma, né? Sendo violento ou não violento? Então, assim, o que eu queria falar antes, até resgatando uma pergunta sua, eu realmente acredito que nós não fomos ensinados, porque a gente está falando de algo que é cultural, né? Nós não fomos educados para essa convivência. e eu acredito que nós podemos aprender essas certas habilidades que vão aí nos capacitar, né? Para estar nas relações desse jeito. Mas lembrando, como o João mesmo falou, que tem uma tomada de consciência, que tem um processo de muita desconstrução. E eu, imagina, eu venho do direito, eu também sou alguém que precisei olhar para esses dogmas, todas essas crenças, e poder fazer essa transição é muita dor, né? Como o João falou. Mas, para mim, é um caminho que é sem volta, né? E, então, eu acho que vai muito disso também, né? Do quanto você está disposto e disponível para esse novo, né? Porque, como eu disse, revolucionou, primeiramente, a mim, para que, então, depois isso transbordasse nas minhas relações e que isso virasse também o meu fazer profissional, né? Então, eu realmente acredito que certas habilidades podem ser aprendidas como uma escuta ativa, como uma fala mais assertiva, né? Eu acredito que todos nós podemos aprender. Então, é tempo para todos nós, né? Mas sabendo de que isso tem aí, como eu posso falar, que tem, assim, uma implicação, né? Nesse processo. E sobre o que você falou a respeito de ser unilateral, então, eu recebo essa pergunta, assim, como é que eu converso com alguém que é violento? Como é que eu converso com alguém que não escuta? Como é que eu converso com meu marido que não fala comigo? E assim sucessivamente. Então, eu hoje, assim, eu posso dizer que eu não pensava, assim, há um tempo, mas eu também venho elaborando tudo isso, todo esse tempo nosso de pandemia, de antes de pandemia. eu penso o seguinte, a minha resposta hoje é depende de quem é o meu interlocutor. Então, por exemplo, nas redes sociais, eu muito provavelmente escolho uma outra estratégia. Eu não respondo, porque a sensação que eu tenho, a percepção minha, é que ali ninguém quer dialogar. As pessoas querem simplesmente guspir os seus posicionamentos. Agora, se a gente está falando de relacionamentos, de intimidade, de convivência, me parece que há, sim, um possível caminho aí a ser trilhado. Então, primeira coisa, é você poder falar disso, desse desconforto, desse incômodo, para o outro. Vamos imaginar que seja meu marido, que seja alguém da minha família, enfim. Eu posso dizer para o outro, olha, eu não me sinto escutada na nossa relação. Isso, para mim, é importante, porque gera conexão. Eu posso, você pode sinalizar isso para o outro. Olha, eu não me sinto acolhido nas nossas conversas, porque percebo que as suas respostas são sempre, são respostas mais com julgamento, com crítica. Enfim, eu acho que a gente pode fazer isso, mas é o que eu estou dizendo. Depende de quem é o meu interlocutor, depende do contexto. Nesse momento de pandemia, eu raramente tenho feito isso pelo celular. Eu acho que as telas são muito sabotadoras dessa boa comunicação. Então, eu mudei também um pouco, assim, a maneira como eu interajo nos grupos de WhatsApp, dos mal entendidos possíveis que eu vi, que acompanhei. Enfim, mas é aquilo, né? Diálogo é uma atividade essencialmente humana, né, gente? Então, presencial é insuperável, mediado pelas telas, há aí inúmeros obstáculos, empecilhos para que isso não seja de uma maneira razoável. Então, assim, eu falei de uma forma um pouquinho mais prática, mas que é um pouco isso do que eu penso, assim. Agora, fica muito difícil se for unilateral o tempo inteiro, né? Então, também acabo, eu hoje trabalho com mulheres, hoje eu trabalho com mulheres que são vítimas de violência, também não uso CNV com elas. como o Jô falou. Porque ali a gente já passou desse momento de que era possível o diálogo, né? A gente já está falando da violência, da violência que foi concretizada. Então, ali é outro tipo de estratégia, outro tipo de intervenção. Eu preciso defendê-la, defender a sua vida, a sua dignidade, a manutenção da sua existência. É outra conversa, percebe? Porque é isso que está sendo colocado em questão. Mas, sendo unilateral o tempo inteiro, é difícil. Ô Pri, deixa eu te fazer uma pergunta, baseado nisso que você falou. É possível, então, ouvindo, reagindo a sua fala, é possível confrontar uma pessoa de maneira não violenta, assim, entenda o que eu estou falando, confrontar de forma não violenta, uma exorpação não violenta diante de alguma situação, por exemplo, complicada, não já as vias de fato, como o Jô usou de exemplo, mas de maneira assertiva, mas porém não violenta. Eu queria entender, assim, existe um caminho aí, tipo, de exortação, que eu vou usar uma palavra bem eclesiástica aqui. Bem gospel. Bem gospel. Bem gospel. A exortação, bem gospel. A exortação. Mas o norte é igual gospel. É, é. Existe essa exortação não violenta, esse caminho de exortação não violenta, porque, ouvindo vocês falarem, o que eu tenho na minha cabeça é que, talvez todas as exortações que eu tenha feito sejam bem violentas até aqui. Porque eu acho que é um desafio para a gente, diante de algumas situações bem complicadas, a gente segurar os ânimos e entender qual é esse caminho aí que é proposto na CNV. Olha, eu vou responder como mediadora, tá? Aí depois eu deixo essa bola com o Jô como teólogo para ele fazer algum tipo de arranjo. Até, Brito, deixa eu só complementar aqui. Até pensando, por exemplo, que nas falas de Jesus, por exemplo, no Evangelho, você vê assim, tem um momento icônico nas falas de Jesus ou nos momentos de Jesus que você vê alguém irado, que é quando ele vai diante dos religiosos, dessa classe maravilhosa que atravessa os milênios e chega até nós e derruba as mesas e tudo mais, né? E puxa o chicote e vai assim de papo. Ali eu acho que ele jogou fora a CNV. Mas antes disso, você vê que ele tem uma comunicação, ele estabelece um tipo de comunicação diferente até. Aliás, uma comunicação até que tem a ver com a tradição judaica a qual ele pertencia, que é a da reflexão profunda, você responde contra a pergunta e tudo mais. Então, tentando fazer um paralelo aí só, tá bom? Desculpa aí por interromper. Eu gosto muito assim de pensar nesse modelo que é Jesus, me inspira demais. Jesus como um bom escutador, né? Ele era alguém que estava entre as pessoas e as escutava sem querer impor nada, né? Essa é uma das coisas que me toca muito em Jesus. Ele não tinha respostas do tipo ah, então agora faça assim, faça assado, sabe? Então agora, irmã, vê se você... Não. Ele falava, tá bom, vai e nos prejudique mais. Sabe? Segue tua vida, viva da melhor forma possível, né? Essa é uma das coisas que me tocam muito em Jesus, a partir disso que o Jô falou a respeito da não violência. Tem alguns episódios que me chamam muita atenção, por exemplo, Jesus perguntar para um cego o que quer esse problema. Eu acho que eu te faço, é fantástico. Isso é genial. Pensa um cego falando, você está de brincadeira, né, Jesus? Se fosse você, eu sei que eu vou... Você está me zoando, né? Eu quero um cão um dia. Dá uma bengala nova. Não, não é... dizer assim, ó, onde está Jesus para eu chutar ele? Se ele fosse cego, você está aqui? Não, é uma dança. Está de brinques, né, Jesus? É. Rapaz, está aqui gritando igual um maluco, né? Mas eu acho isso, gente, sério, assim, agora, pensando, para mim, o que isso me ensina? Que postura essa de Jesus me ensina? Que ninguém é óbvio, né? Ninguém é óbvio. É o outro, é somente o outro que pode dizer o que ele quer. O que ele quer. O que o importa, o que é que importa para o outro, né? Então, dentro também disso que o Jô traz a respeito dessa visão que não pode ser unilateral. Então, irmão, provavelmente você foi, sim, muito violento nas suas exortações, como todos nós aqui, né? E essa nossa tradição de comunidade infelizmente ela é extremamente violenta nas relações, né? No trato disso. Como eu, talvez pensando de maneira prática aqui, vamos refletir juntos, tá? Eu penso o seguinte, como mediadora eu te questionaria, qual é a necessidade sua para essa exortação? Eu primeiro gostaria de ouvir isso de você, né? Assim, que necessidade é essa que é sua que te faz querer ou precisar ou achar que precisa exortar o seu. Eu começaria desse lugar, porque a CNV ela propõe esse caminho inverso, né, Jô? Isso é incrível. Total. Assim, antes de você ir lá, e a Bíblia também fala, né? Antes de querer tirar o que está no olho do seu irmão, olha aí pro seu, né? Então, assim, antes de eu pensar em exortar o meu irmão, que necessidade é minha essa? Então, tem que olhar pra mim, né? Precisa ter essa tomada de consciência, essa auto-percepção. Não, então essa necessidade, sim, então é isso que me move. Então, a partir desse lugar da minha necessidade, eu posso me colocar, que vai ser de uma forma que não é, que não vai ser escutada como um julgamento. Porque você vai se implicar nessa tua fala, você vai falar em primeira pessoa, você não vai dizer assim, olha, irmão, vê se sim, mas ainda aí, porque onde já se viu a irmã aí, só na balada? Você vai falar assim, olha, eu estou incomodado, eu estou preocupado, porque tenho essa necessidade de saber, ou de, enfim. Me perdoa, André. Ai, meu Deus do céu. Você percebeu esse feedback aí. Vai haver arrependimento. Vou falar mais, André, vou falar mais. Hoje é um dia. André, gabinete, André. Elas estão se unindo, elas estão se unindo, Rodrigo. Elas estão se unindo. Essa igreja que você frequenta aí, ninguém te exorta. Então, ô, Jo, a gente está falando de um outro. Seja grande, não me conhece. Eita, Lele. Mas é uma outra liderança, né, Jo? Sim, sem dúvida. E sabe o que eu fiquei pensando enquanto a Pri falava, gente? Que tem um ponto, assim, muito essencial também, quando você olha para a CNV, é que ela tem um aspecto que é intrapessoal, que é isso que a Pri traz. Pô, você vai exortar qual é a sua necessidade? É intra. Tem o inter pessoal, o inter é como isso que é intra se espalha, ou como que o inter afeta o intra. E tem o sistêmico. Quando o Hernani traz a preocupação dele, eu acho que o Hernani está trazendo muito o nível sistêmico, que é importantíssimo para a gente discutir. que no nível sistêmico, bicho, não dá para conversar, vou dar um exemplo assim, vou atirar no escuro, não dá para conversar com o ministro, eu ia falar da educação, mas não tem, minha gente, já faz um tempão. Com qualquer ministro. Da educação tem, não tem relação, da educação é o doidão lá, da peregrina. Tossa, meu Deus, não dá para você... Era melhor não ter alguns, mas esse tem. Ok. O que eu estou querendo dizer, não dá para você, não dá para você chegar nessa discussão sobre como está a educação do Brasil, pensando em conversas, só em nível intrapessoal e interpessoal, uma questão sistêmica muito maior. Agora, também estou com a Pri, que a gente tem que responder essa pergunta. Essa relação que tem naturalmente conflito, é uma relação que vale a pena? Se vale a pena, é possível a gente reaprender a se comunicar. Internet não são relações que valem a pena. Não dá para discutir, não dá para levar o conflito para o nível da... do aprendizado. Acho que tem esse lado também. Assim, cara, deixa eu te falar, vou ser bem sincero aqui com vocês. Estou fazendo mestrado em aconselhamento, mas assim, nenhuma matéria de aconselhamento traz o SNV como uma das cadeiras para ser conversado. E, cara, isso é bem essencial, velho. É uma pena. É essencial. O aconselhamento pastoral tem que passar por isso, cara. Estou ouvindo vocês. Estou assim, desesperado. Porque, assim... Tem que ser uma... Não, mas eu estou dizendo assim, estou puxando sardinha para o meu lado aqui. Estou tentando pensar qual profissão não seria importante. Não, sim, é lógico. Não, estou falando sério. Mas assim, estou puxando aqui para o sardinha para o meu lado, pensando assim que... Como que a gente não tem isso? Porque é uma coisa mais que essencial isso, mais que urgente. Acho que no início a gente falou sobre isso. Se isso já era um comportamento de antes ou a pandemia trouxe e revelou algumas coisas. Realmente, a pandemia revelou muitas coisas, mas eu também acho que o ambiente que nós estamos hoje chancela esse tipo de comportamento violento. Sim. Então, isso é muito complicado. E dentro da... Tirando agora o fator eclesiástico gospel e terrivelmente evangélico que nós nos encontramos em que, há muito tempo, em que nós tivemos vítimas e vítimas desse jeito violento de se exortar, de se confrontar ao pecado, e nós não soubemos ter tato com isso. Eu perdi muitos amigos, perdi nesse sentido de afastamento, traumas, por conta de comunicação violenta de líderes, que não souberam tratar da maneira que deveriam. Então, assim, eu acho que não é só imprescindível, como urgente e necessário, isso que a gente reentre como cadeira dentro desses aconselhamentos, dessas matérias teológicas, para quem quer ser pastor, e eu estou falando isso agora, novamente, puxando essa linha para o meu lado, porque eu também concordo que isso caberia em qualquer tipo de carreira profissional, em qualquer tipo de assistência ao outro, como é a proposta da CNV. Só para encerrar meu raciocínio, Rodrigo, olha que curioso, né, cara? Porque a CNV, basicamente, quer dizer o seguinte, o Marshall vai dizer isso, nós somos naturalmente habilitados para dar e receber com compaixão, que em qualquer púlpito que você for falar isso, os caras vão falar, e o pecado? A nossa teologia já é uma teologia que parte do não. Então, o primeiro ponto, aí eu beijo a mão do Gandhi, de todos os orientais, porque eles estão na frente, como a Bíblia hebraica está na frente da gente. Então, o primeiro ponto é, de verdade, nós gostamos de dar e receber com compaixão, o que quer que seja. A pergunta do Marshall sempre foi, na pesquisa dele, por que algumas pessoas permanecem naturalmente ligadas a esse lugar de dar e receber, e outras pessoas optam por um caminho de coerção, de uso da força nas palavras ou física. E aí o Marshall descobre, ele entende, não é que ele descobre, se desvela para ele, que é crucial o papel da linguagem, Rodrigo. Não é só o que fala. Não, quer dizer, não é só como fala, mas o que fala. Quando a Prit pergunta assim, qual é a sua necessidade? Se eu soubesse isso quando eu era adolescente, meus pastores iam crescer demais, porque quando o cara viesse falar da menina que eu tinha ficado, eu ia falar, mas qual é a sua necessidade em me repreender por conta da menina que não deu certo o namoro? Olha aí. Porque, olha, o que o Marshall está pensando? Porque ela é minha filha, rapaz. Porque eu sou o pastor da igreja, pô. Estou pegando a minha filha, se eu sei verdade. Escuta, gente, olha que sério isso. O que o Marshall está dizendo é o seguinte, as nossas diferenças, as nossas estratégias para suprir as nossas necessidades nos separam. Mas quando a gente descobre as nossas necessidades, é nas necessidades que a gente se aproxima. O que o Marshall diz é isso. Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto o Joab estava falando, talvez ele e a Pri possam falar um pouquinho mais, é o quanto também o impacto da nossa relação familiar, o meio em que a gente convive, a gente vai repetindo esses padrões de violência. E aí é difícil, porque quando você falou assim, tem gente que vai preferir continuar nesse meio de coerção. Às vezes também, eu acho que algumas pessoas é porque é intencional mesmo, mas outras pessoas, talvez elas nem percebam o quanto... Falta de consciência. ...são violentas, que é o nosso caso. O quanto, por exemplo, se ela nasceu, conviveu em um ambiente de conflito, mas não no sentido positivo, negativo mesmo da palavra, o quanto isso também não a faz reproduzir esse mesmo comportamento. Penso que é isso mesmo. Da mesma maneira que a gente não foi ensinado e pode aprender, essa pessoa só replica aquilo que ela foi ensinada, o contexto que ela viveu, as influências, me parece que é muito isso. Por isso que é importante essa mudança de cultura, a gente, por exemplo, ter conversas aqui e tantas outras conversas, para que isso vá aí de maneira pedagógica, nos atravessando, nos sensibilizando. Primeiro a gente sensibiliza para depois a gente começar a promover mudanças, mas primeiro eu preciso entender do que se trata. E eu gosto muito, muito, eu revi essa frase do Paulo Freire recentemente que diz que para dialogar é preciso ter humildade. Esse é um dos nossos problemas também, porque todo mundo quer dialogar, mas ninguém está afim de pagar esse preço, de suspender o que eu acho que eu controlo no outro, porque eu só consigo escutar o outro como um legítimo outro se de fato eu renuncio esse controle que eu acho que eu tenho sobre o outro. Se eu estou ali disponível, se eu estou ali de certa forma, a gente fala muito sobre esse tipo de escuta, escuta ativa, escuta generosa, escuta compassiva, que essa escuta que não quer impor é uma escuta que está interessada, ela está atenta porque ela quer entender o outro. E como mediadora, eu sempre digo o seguinte, não há acordo sem entender o que o outro quer e precisa. Então assim, o primeiro passo, o acordo é o passo final, o primeiro passo é eu preciso escutar. E escutar não significa concordar. Então tem gente que tem medo de escutar, de entender e falar, agora eu entendi o que eu faço, o outro está... Mas é isso mesmo, eu posso entender e continuar discordando, está tudo bem. Eu acho isso muito legal porque é uma compreensão que a gente precisa mesmo dividir, partilhar e começar experimentando, como diz uma amiga minha, em baby steps, em passos de bebê. Porque a gente vem dessa cultura, eu gostei disso, porque é isso mesmo, é começar pequenininho e isso vai, esse fermento que vai levedando a massa. E essa é a ideia da cultura de paz, me parece. É um pouco por aí. É interessante isso que você falou aí da gente discordar e não ter problema nenhum com isso, mas até na hora que a gente entende que discordar é tranquilo, parece que a gente é meio menino birrento, mas eu discordo de você. Tudo bem, você discorda, mas é isso que eu penso. É, mas eu discordo. A gente fala de maneira violenta que está tudo bem discordar. A gente meio que sai bravo. Não está tudo bem discordar porque você está bravo, mas a gente está dizendo que não tem problema discordar, então está bom. Então, tudo bem, você discorda. Mas eu estou pensando, é muito... É muito... Eu estou falando do Rodrigo discutindo as coisas do cotidiano. Hã? É, quando o grupo perde lá e eu tenho que ser o mediador pedindo, gente, calma, não vamos fazer assim. Eu sou o cara mais ponderado. Eu sou o cara do grupo de comunicação mais violenta, né? Isso é verdade. Eu estou em processo de melhorias aqui, tá bom? Você está fazendo mestrado agora. Eu estou muito... Eu sou um pacificador hoje em dia. Mas o que eu estou... Enquanto o Jô e a Pri falavam, eu estou fazendo um exercício assim, porque também, enquanto eles falam, talvez, para mim, o automático é pensar, tá vendo? Aquela outra pessoa, ela tem que pensar isso, que ela não precisa me fazer mudar de opinião. Que aquilo que ela pensa que eu estou errado, ela tem que entender. Mas o contrário, é muito difícil de conseguir aceitar. falar como é difícil você conseguir falar que aquela pessoa tem o direito de querer aquilo. Por mais que os argumentos dela sejam fundamentados numa mentira. Eu já supei isso, o Hernani não. Então, é muito difícil, eu entrei no modo... Não, eu entro no Facebook para ficar nervoso. Às vezes eu acordo feliz e para lembrar que o mundo é desgraçado. Eu entro no Facebook e eu leio comentários do UOL e... Ele lê comentários. Até o Detona Ralf sabe que não é para ler e você... Mas entendeu? Como você aceitar que a pessoa pode ter um posicionamento e aí a gente... Nessas questões políticas, né? Como? Como? Como conceber e respeitar isso é muito difícil. Eu imagino no outro ponto, no outro extremo, que foi o que o Jô falou, os extremos são muito parecidos, a pessoa pensando a mesma coisa. Como é que você não está defendendo a família, os valores do evangelho, do cristianismo, não sei o que é isso. Social dilema, assistam aí. Então é muito difícil, cara. É muito difícil. Ótimo. Eu não sei se... Mas o Hernani é o... O Hernani é o caveirinha do Facebook. Ele vai lá, solta a granada e sai correndo. Não, não, mas eu já entrei Comunicação ultraviolenta. Comunicação ultraviolenta. Agora eu só posso foto dos meus filhos, é só para não ter dor de cabeça. É, mas deixou muita gente ferida lá. Machucou muita gente. É bom. Só o seu aconselhamento jogando para baixo. Mas não é isso. Sangue. É muito difícil. Como sustentar isso? Assim, é negar? Então, não, ele tem o direito de gostar disso mesmo e é a vida. É muito difícil. Não é assim, não. Não é automático. Aceitação. É, renúncia. É um processo. Eu estou em desconstrução. Vou te contar a minha experiência, Hernani. O dia que eu aprendi que ouvir alguém é necessariamente desorientar-se. Eu estou orientado para um lugar, para uma mentalidade. Aí eu começo a conversar com a Andréia. Se eu estou, desse jeito que a Pri falou, realmente interessado em ouvi-la, em algum momento ela vai me tirar do meu lugar de orientação. Ela vai me tirar desse lugar que eu estou agarrado. e é isso que a gente teme. O que a gente teme é a possibilidade de ficar desorientado por um pouquinho de tempo que seja. A deriva. E aí, é a deriva. É por isso que a gente briga tanto. Assim, no sentido de defender radicalmente as nossas posições. Eu lembro, no livro, o Marshall coloca uma frase de um cara extraordinário chamado Rumi. Desculpa, sempre que você fala o livro, é qual o livro? Que eu não conseguia anotar aqui. O livro é A Comunicação Não Violenta, o classicão dele, do Marshall. Ele põe uma frase do poeta Rumi, que é um sufista. O sufismo é a cabala dentro do, como se fosse a cabala do judaísmo dentro do islamismo e como se fosse... É totalmente místico. Aliás, lindíssimo. Se vocês quiserem ver os caras dançando, é uma lindeza. O Rumi, que é um poeta sufi, diz o seguinte, que a gente tem que andar um na direção do outro para um campo onde as opiniões morais não interessam. Se a gente conseguir chegar nesse campo, a gente começa a conversar. É uma linguagem extremamente poética para dizer o seguinte, é justamente porque a gente é por demais afeito, apegado às certezas que a gente não consegue, Hernani, nesse sentido. como é difícil, eu entendo o que o Hernani está falando porque eu vivo isso, não é tese. O que eu ia dizer é que isso se assemelha muito ao que Jesus talvez está querendo dizer sobre as crianças no reino. Porque essas crianças são índices que não fazem questão de razão. O Rabino, Harold Kushner, ele fala sobre isso, sobre as crianças que perdoam rápido e se reconhecer na velocidade da luz, que ela prefere ser feliz do que ter razão. Porque são simples, são humildes, elas não se constrangem, elas não se constrangem com vitórias nem derrotas, elas não competem, elas apenas brincam. E elas não estão nesse jogo de quem é o maior ou quem é o menor. Então, talvez, essa resposta de Jesus sobre o reino de Deus que ele dá para os discípulos que estão competindo, estão perguntando quem é o maior no reino de Deus. Ele vai dizer, olha para as crianças, as crianças não estão preocupadas quem é o maior e quem é o menor, quem vai lacrar, quem vai dar a última palavra, quem vai ter razão elas estão preocupadas em ser felizes, em caminhar junto, em brincar de roda, em dar a mão para o outro. E a briga que você tem entre eles dura cinco minutos, daqui a pouco eles estão brincando de novo, não estão nem aí, esquecer o que foi. Você fica com raiva, como é que você está brincando de novo com seu irmão? Porque acabou, estava se batendo agora há pouco, agora está brincando de novo? É igual o pai que se mete em... Isso que a gente aprende que não pode. O pai que se mete... Pais que se metem em briga de criança, né? Isso. Daqui a pouco as crianças estão brincando ali e os pais estão se matando e aí talvez Jesus quando propõe essa fala, né? De, olha, se você for como as crianças, você vai entender um pouco do que é o reino, né? Esse trato com o outro, essa vontade que você tem de querer ser maior do que o outro, olha para as crianças. Talvez a gente... E até, Rodrigo, isso por conta de uma outra coisa que o Marchand vai falar que a Pri também trouxe que abre-se a possibilidade do mistério. E aí eu vou lembrar de um dos caras que eu mais gosto da minha caminhada que é o Emmanuel Levinas que ele vai dizer o seguinte, quando ele vai tratar essa coisa dos comportamentos totalizantes, ele diz assim, por que que eu não posso dizer quem esse outro é? Porque só ele pode dizer quem é. A Pri disse isso. Mas para que ele diga quem é, eu tenho que criar um ambiente onde ele possa dizer quem é sem medo, sem vergonha e sem julgamento. A gente foi ensinado desde sempre que a nossa palavra tem esse poder de definir o outro. E não é verdade. O que define não é a nossa palavra, é a nossa relação. É na relação que se desvela. Mas eu sou muito solidária a você, viu, Hernani? E também sofro disso. E me parece que é desafiador mesmo e é um exercício diário. É assim que eu sinto. E os desafios vão mudando, os atores vão mudando, os assuntos vão mudando, mas assim, o desafio continua, né? A gente muda às vezes o assunto, o objeto. Agora, falando da minha experiência, nem é necessariamente da teoria nada. eu hoje, eu pondero muito a respeito e pondero para fazer escolhas. Então, de fato, eu, Priscila, escolho não colocar a minha energia em alguns espaços, em alguns grupos de conversa, que eu já entendi que o que eles estão fazendo ali não é o que eu também quero, entende? Porque se de repente eu vou com essa abertura de ouvir, os outros, eu já entendi que não. Então, eu não insisto, não insisto mesmo. Acho que eu, isso eu já, já, já não sofro. Agora, em alguns contextos que não tem como, que você precisa estar ali, não que seja fácil e não que eu consiga sempre, mas eu procuro pensar, bom, eu já sei que eu não concordo com isso. Agora, o que será que leva essa pessoa a pensar? Porque na mediação a gente diz uma coisa, que todo conflito tem uma história. Isso é um, um princípio, assim, todo conflito tem uma história. E aí, eu tento me conectar com a história, percebe? Porque é isso que o Jô falou, é uma pessoa, ela está reproduzindo ali uma crença, um paradigma, que muitas vezes é fruto de coisas tão anteriores, e aí eu procuro, porque é ali que às vezes eu consigo algum tipo de ar para, mais ou menos, ficar nessa linha que o Joado falou. Não, continuo não concordando, mas pelo menos eu falo, hum, tá, isso que diálogo, na verdade, é quando a gente pode até continuar discordando, mas tem a sensação de que ficou mais próximo e não necessariamente mais longe. Então, também, dizendo que não é sempre que dá certo, mas foi muito interessante esse exercício que eu fiz por conta desse assunto que a gente estava falando do nosso presidente atual e eu estava num contexto de família com uma pessoa que está chegando na família, eu precisei ir lá ficar escutando, escutando, aí eu falei, bom, eu vou escutar essa pessoa. Quem nunca, né? É, essa pessoa me interessa, essa pessoa me interessa. É aquele profeta que não condiz muito com a CNV, escolha suas brindas. Pois é. E aí, você sabe que foi tão interessante porque, de certa forma, eu entendi que a minha escuta acolheu essa pessoa. Eu não acolhi a crença dela, eu acolhi a pessoa. E no final, olha que interessante, uma outra pessoa, nós fomos meio confuso isso, mas assim, uma outra pessoa que estava observando a gente veio falar comigo, que sabia que eu não compactuava com o que ela dizia, mas veio dizer, eu observei, essa pessoa falou assim pra mim, não deve ter sido fácil pra você ter escutado. Gostou muito. Nossa, eu achei, eu falei, uau, assim, e assim, teoricamente, eu escolhi, é o que o Jô falou, a estratégia, eu falei, não é hora de falar, é hora de acolher, eu vou acolher essa mulher. Nossa, ela não parava de falar. O meu professor, da mediação, diz que as pessoas têm um estoque, assim, elas têm um estoque de escuta, uma necessidade de ser escutada, gigante. Então, se a gente puder ser esse escutador, esse lugar, e pra encerrar a minha fala, que eu já falei muito, tem uma frase do Christian Duncker, que eu amo esse livro aqui, que é sobre escutar em tempos de desescutação. Aliás, o Yubi Sicanalista. Isso, é verdade, gente, não é podcast. O pessoal não está olhando. É, que ele diz o seguinte, que escutar é hospedar o outro dentro de si. Quando eu escuto o outro, eu digo assim, eu tenho um lugar pra você em mim. Então, que isso seja aí um tipo de motivação pra nós. Isso. Olha, haja a desconstrução, viu? Eu já estou me desconstruindo em várias coisas. Eu sou um machista em desconstrução, eu sou um racista em desconstrução, agora eu sou um violento em desconstrução. Bicho, você está frito, só Jesus da sua vida, cara. Mas é graças a ele mesmo, cara, porque eu vou te falar um negócio, e olha que esse podcast eu vou te falar, é Deus, é Deus, papai. Vai tá um. Vai tá um. Vai tá um. Muito bem, muito bem. Chegamos aí a mais um final de programa, agradecendo a Priscila pelas contribuições, pela fala, pela disposição, dê suas palavras finais, seus contatos, se o pessoal quiser conhecer mais seu trabalho, saber da sua iniciativa, da sua empresa, manda ver. Que legal. Eu tenho um projeto que se chama Mais Mediação, então, vou passar meus dois endereços, o site é www.maismediação.com.br e o meu perfil no Insta, que eu crio conteúdos de cultura de paz, é priscila.diacov. Gente, obrigada pela conversa, agradeço vocês de terem me acolhido, me senti muito bem aqui entre vocês, muito bom rever o Jô e bater essa bola com ele, foi um prazer, amei, obrigado. Pra mim também. Obrigadão, e obrigado, Joab Santos, até a próxima. Diga aí também, faz seu merchan, faz seu merchan, claro. O meu merchan é o seguinte, a faculdade que você tá abrindo, você é reitor, reitor da UAB. Reitor da UAB. Universidade de Joab Santos, olha. O meu, o meu, o meu assim, o meu merchan é, gente, eu vou ajudar o Rodrigo, tá bom? Olha lá. É nesse processo, vocês vão ver a mudança. Jo, eu te amo, Tamo junto, eu também te amo. O Joab me conhece desde quando era um pequeno seminarista acolhido, pelas tradicionais bases da religião, né? Não é por nada não, mas o Joab pegou eu no colo aqui na Igreja do Canadá. É isso aí, é isso aí. Pior que é verdade, meu. Nossa. Gente, vou fazer meu merchan. Bom, quem quiser saber mais sobre os meus cursos, pra lideranças de adolescente, e uma coisa que eu já venho trabalhando há um tempo, mas agora que eu tô pondo na rua, que são os meus estudos em Bíblia Hebraica. Eu tenho dois cursos aí, e quem quiser saber mais é só no meu Instagram, você vai achar tudo. Se não, pergunta pro Rodrigo, porque ele é meu representante. Tô aqui, pra quem deve ver, eu vou ganhar 10% de cada venda de... 10% é dízimo, bicho. Mas eu trabalho com dízimo, eu trabalho com dízimo, querido. Campinas, aí a Malakia tá em vigência ainda. Eu não vou falar, eu prometi pros diretores desse podcast que eu não vou falar o nome da minha comunidade de pé, porque eles falam que eu sempre faço mexendo, eu faço mexendo na minha... Mas faz seu merchan aí, Rodrigo. Então tem o merchan, vocês podem ouvir o podcast telescópio, como vocês já estão ouvindo, esse é o meu merchan. E eu só quero agradecer a Priscila, que foi tão generosa em aceitar o convite, fiquei perturbando a vida dela lá. Obrigado, Priscila. Quem me deu seu contato foi o Cirilo, briga com ele depois. O Joab já alertou sobre o Cirilo pra mim, mas a gente continua trabalhando com ele. Obrigado, o Jo também, pela participação. Vocês foram lindos hoje na minha vida, obrigado, obrigado demais por esse podcast. Obrigado, um abraço fraterno e virtual pra vocês. Beijo, Andréia, até mês que vem. Beijo, Muito obrigada, foi muito demais participar. Eu vou agora dormir. Como que a gente dorme agora pensando em todas as vezes que a gente é violenta? Todas as mancadas. Inclusive, eu inclusive, depois, Priscila, se você der mentoria. Dou. Dou, Andréia, eu dou. Olha o merchan, olha o merchan. E é isso. Dá uma compensação. Vai, vamos lá, vamos lá, Priscila. Talvez não seja a sua área, mas, por exemplo, eu sou head de inovação, então, assim, líderes de inovação, gestores de inovação também precisam de comunicação não violenta. A Andréia é tão violenta que eu moro sozinha. Bora isolar. Me chama, me chama no Whats, Andréia, me chama. Pode chamar, porque, de fato, é um desafio. Eu acho que eu já melhorei muito, mas ainda há muito que melhorar. Então, muito obrigada, foi assim, realmente, acho que o divã foi para todos. Foi para todos. Deixa aqui o meu final, apesar de zoar tanto com o Rodrigo, o podcast, inteiro. Migo, me desculpe, alguma vez eu fui violento. Esse podcast foi uma violência, assim, que precedente. Foi sangue para todo mundo. Somos corpo. Sim, vem ajustado. É só cantar essa música no final. É só cantar essa música. É bom ser, irmão. É isso. Queria deixar isso. Gente, não é fácil, né? Muito obrigada. Não é fácil, não é com esses dois aí. Tente lidar com o Hernani, Rodrigo. O Lucas ainda é tranquilo, ele é um workaholic como eu, então... O Lucas não aparece, o Lucas não veio aqui. O Lucas não aparece, o Hernani, olha... ensinarem aí o podcast. A gente fica na Crentaços Produções Subversivas, então em todas as plataformas ou no site crentaços.com.br. Siga-nos nas redes sociais também, arroba canal telescópio e arroba até crentaços, que são os nossos parceiros. Todo dia 10, a gente tem um episódio novo. Até o mês que vem, telescópio, pés no chão, olhando para o alto. tchau. Mamãe! É Deus, mamãe! Tchau.